Antônio, Bento, Ciro e Dorival são profissionais liberais. Um deles é advogado, o outro é paisagista, o outro é veterinário e o outro é professor. Sabe-se que o veterinário não é Antônio nem o Ciro, o Bento não é veterinário e nem paisagista. Ciro não é advogado nem paisagista. A conclusão correta quanto à correspondência entre carreira e profissional está indicada em... Então, pessoal, esse probleminha é de associações lógicas. Marcão, como é que eu sei que a questão é de associações lógicas? Vai acontecer sempre uma correlação entre pessoas com alguma coisa. Por exemplo, Marco, Renato e Portela. Eu sempre falo desse exemplo, Marco, Renato e Portela. Um é carioca, o outro é paulista e o outro é mineiro. Cada um deles tem uma profissão. Um é médico, o outro é professor e o outro é engenheiro. Ou seja, vai ter uma correlação entre os assuntos. E para matar esse tipo de questão, o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma tabela. Porque construindo a tabela, a gente consegue organizar essas informações de uma forma mais clara. De uma forma que você não se enrole. Porque se você for interpretar, pode chegar o momento da questão, devido à quantidade de informações, que você se perca. E aí você vai ficar voltando, voltando, voltando e não vai sair dali. Então, resumindo. Probleminha de associações lógicas, tem que montar uma tabela. Ah, Marcão, eu sou bom de interpretação. Beleza. Então, vamos lá. Eu penso na maioria. Então, simbora. Montando a nossa tabela para poder associar. Primeira coluna. Colocamos o nome das pessoas. Está aqui. Antônio, Bento, Ciro e Dorival. Deixa eu sair dali. Que pode cortar. Na primeira linha, na parte superior, eu vou associar essas pessoas com o quê? Com a profissão. Um é advogado, o outro é paisagista, o outro é veterinário e o outro é professor. Então, está aqui as informações. Aí, vamos lá. Montando aqui a nossa tabelinha. Vou dar o meu jeito aqui. Não pode enfeitar muito a tabela, porque sabemos que na prova você não vai ter esse espaço e também você não vai ter tempo. Então, monta a tabelinha. Sem muita ferula e mete bronca. Então, está aqui a minha tabela. Vamos lá. Estou finalizando aqui a tabelinha. E a gente, de uma forma muito tranquila, vamos matar a primeira questão. Vamos lá. Montei aqui a tabela. Agora, tudo que for falado no texto, eu jogo na tabela. Começando a brincadeira aqui. Sabe-se que o veterinário não é Antônio nem Ciro. Então, vou correlacionar aqui. O veterinário não é Antônio, ou não é o X, não é Antônio e nem o Ciro. Legal, tudo lindo. Bento não é veterinário e nem paisagista. Então, Bento, vou correlacionar. Ele não é veterinário, está aqui, e não é paisagista. Legal? Olhando aqui para a coluna do veterinário, que é essa daqui. Coluna do veterinário. Essa daqui. Eu tenho que olhar para a linha e para a coluna. Então, olhando aqui para a coluna do veterinário, qual é a única pessoa que pode ser o veterinário? É o Dorival. Olha lá. Sobrou aqui o Dorival. Olha a coluna aqui do veterinário. Então, eu preciso sinalizar essa informação aqui. Ok, estou validando. Ok. O Dorival é o veterinário. Bom, se o Dorival é o veterinário, e eu já sinalizei ali o ok, aí já é automático. Sempre que você colocar o ok, você vai eliminar a linha e a coluna que você está analisando. Então, linha e coluna. A coluna já está fechada. Agora, eu vou eliminar a linha. Linha e coluna. Beleza. Agora, vamos para a última informação. Vamos lá. Última informação. O que ele está dizendo ali? Simbora. Ciro não é advogado e nem paisagista. Aí, eu vou correlacionar aqui. O Ciro não é advogado nem paisagista. Então, o que sobrou para ele? O Ciro só pode ser o professor. Então, por exclusão, o que sobrou ali para ele? Professor. Só que quando eu marco o ok, o que eu tenho que fazer? Dá até para eu voltar aqui. Eu estou olhando para o meu retorno. Vou voltar aqui. Quando eu marco o ok, já é automático. Eu tenho que eliminar a linha e a coluna que eu estou analisando. A linha já está eliminada. Agora, eu vou eliminar a coluna. Linha e coluna. Só que se nós analisarmos aqui o bento, o que sobrou para ele? A advogado. Então, eu tenho que sinalizar isso na tabela. Estou validando essa informação. Ok. O bento é advogado. Aí, vamos lá. Sempre que eu marco o ok, eu tenho que eliminar linha e coluna. Aí, segue a lógica. E, por fim, o que sobrou para o Antônio? Paisagista. Então, pessoal, a tabela realmente organiza tudo. O Antônio é o paisagista. O bento é o advogado. O silo é o professor. E o Dorival é o veterinário. Aí, vamos lá. Letra A. O advogado é o Dorival? Não. Quem é o advogado é o bento. O paisagista é o Dorival? Não. O Dorival é o veterinário. O paisagista é o Antônio? Sim. Marco vê a vitória e vai ser feliz.